Mas onde muita gente erra, onde muita gente não entende, é que oferta irresistível não significa que o preço precisa ser baixo. Não estou falando que oferta irresistível é porque é R$ 9,90. A Netflix também é uma oferta irresistível e custa bem mais. Então o Disney Plus também é mais caro que R$ 9,90 e é uma oferta irresistível também. Então o que faz uma oferta ser irresistível? É quando a pessoa sente que aquilo vale muito mais do que poderia valer.